Aí, ó, tem confeitaria, minha fieta. Gente, estamos aqui no bairro Alto da Alegria. Vamos para o bairro Cirolândia. Está ali no volante essa querida, maravilhosa Olga. Olha, gente, ó, mandando beijos e abraços. E aqui do outro lado... Oi! Oi! Zul! Zul! Aí sou eu! Pelas vias de Barbalha, pelas vias do Cariri. Acompanha esse vídeo. Olha o ônibus que vem aqui para o bairro Alto da Alegria. É um bairro que fica próximo ao centro. É um bairro para se morar, perto de tudo e de tudo tem. E aqui no volante, eu já fiz um vídeo com vocês há muito tempo atrás. Não muito tempo, mas foi ano passado. Vamos para a escola de Onísio com Olga, não foi Olga? E Gil Rossi, exatamente. E era uma demanda que era Expa S. Expa S. É, Expa S. Barbalha sempre brilhando no Expa S, voando mais alto. Barbalha, qualidade na educação. E vamos, secretaria itinerante, viu minha gente? Acompanhe tudo aqui pelas vias do Cariri. Secretaria itinerante, qualidade na educação. Vamos nós. Agora virando a... Quem está guiando a gente é a Ilânia. Porque Olga não sabe o caminho. Sabe o caminho, Olga? Não. Vamos nós. Ó, essa via... Pronto, Ilânia. O que é que tu sabe dessa via aqui? Fala para nós. Minha linda, eu não sei dizer muito. Só sei que aqui é o canal, né? Aham. Que graças a Deus não enche mais. Nas chuvas já está tudo ok. Nosso prefeito foi muito bom. Fez a limpeza. Com relação a isso, que fez a limpeza. E nós vamos dando continuidade ao nosso trajeto aqui, rumo à escola Antônio Gondim. É uma ETI lá, não? É ETI, não. É, ETI Antônio Gondim. Onde lá faremos as ações do dia, né? Cada uma com a sua especificidade. E é isso, amiga. A barbalha está voando mais alto, né? Com essas ações da Secretaria Itinerante também. A Secretaria da Educação sempre dando o melhor suporte, né? Às escolas. É, isso é importante. E é um projeto novo aqui que a gente está iniciando e está tendo muito resultado nas escolas porque traz proximidade ao aluno, aos professores, à escuta ativa, que é importante. Vendo as demandas, não é? Isso. As necessidades de cada escola dentro de sua realidade. E assim a gente vai podendo fazer esse alinhamento, Secretaria-escola, né? Olha como ficou bom. É, aqui ficou muito bom. Nós estamos também bem pertinho da festa de Santo Antônio, né? Sim, fala um pouquinho da festa aí. Fala da festa, que é importante, patrimônio imaterial, não é? É, exato. É uma festa que atrai milhares de turistas durante o ano e está crescendo cada vez mais a festa de Santo Antônio, que são três ou quinze dias de festa. Fala um pouquinho da festa, Ilânia. São três, tem as trezenas de Santo Antônio, né? Treze dias. No último dia, sempre o evento se realiza na estátua de Santo Antônio. No último dia, qual é o último dia? Dia 13 de junho, que é o nosso dia do Padroeiro. E teremos muitas atrações, amiga, aí já algumas confirmadas, né? Diz uma aí que até alguém no Instagram... Nós teremos a inauguração do Parque da Cidade, que será dia 29 de maio, com a participação do cantor João Gomes. Eita, gente do céu! Então, já anota na sua agenda essa grande festa, festa de Santo Antônio, com diversa programação especial para você. Já estamos chegando aqui na escola, que fica localizada no bairro Cirolândia. Coloca nos comentários de qual lugar você está assistindo esse vídeo. Se você conhece a cidade de Barbalha, ou se você já participou dessa festa que acontece no mês de junho. São mais ou menos 15 dias de festa, tá bom? Pelas vias do Cariri, diretamente aqui de Barbalha. Chegamos na escola ETI Antônio Gondim Sampaio, que fica aqui no bairro Cirolândia. E também fala um pouquinho sobre fora da escola, não pode, Ilânia, para nós? Então, amiga, nós estamos aqui na ETI Antônio Gondim, com a secretaria itinerante, né? E um dos temas principais que vamos abordar é a busca ativa escolar. Que é, sem dúvida, um projeto, um programa, né? E a gente dá suma importância a ele. Por quê? Porque lugar de criança é dentro da escola. E vamos nessa para a gente conversar com alguns professores, alunos, sobre isso. Ou, adolescente, que não esteja estudando, a gente para e dizia O que é que está acontecendo que você não está indo para a escola, tá? Então, aí a gente conversa, vai até a casa, faz visita, para saber por quê que esse atendiano soube, esse adolescente não está na escola. E a gente faz esse trabalho de busca. Eu me chamo Olga, estou como coordenadora do programa Saúde na escola, na Secretaria Municipal de Educação e Barbalha. E hoje estamos aqui na escola Antônio Rundin, com esse importantíssimo projeto da Secretaria Itinerante, onde nós buscamos esse elo cada vez mais forte entre a Secretaria de Educação e os profissionais das nossas escolas, nossos queridos alunos. E hoje, enquanto coordenadora desse programa Saúde na Escola, estamos aqui para conversar com os diretores, ver a questão do cartão SUS, se todos os alunos estão no guias, conversar com os nossos alunos, falar da importância das ações de educação e saúde nas escolas, acontecendo aí várias ações do PSE, ação de vacinação, semana de saúde na escola, com vacinação, com saúde bucal, enfim. Então, estamos muito felizes, fomos muito bem acolhidos aqui na escola Antônio Rundin e vamos levando o nosso trabalho de vinho para o pão. A Secretaria Itinerante também traz uma melhor qualidade de vida para os nossos estudantes do Barbalha.